Olá! Oi, Jaque! Tudo bem? Muitas pessoas nos ouvindo, nós sabemos que esse tema é um tema muito interessante e hoje a gente vai trazer muito conhecimento, muita informação científica e também muito da experiência clínica, né? Eu tenho orgulho muito grande de estar conversando com você, com toda essa nossa audiência, porque eu sei o quanto você tem sido pioneira nessa área, tem debruçado em cima desse assunto e tem feito a diferença na vida de tantas crianças com desafios alimentares. A Jaque é uma pessoa que atua com todos os grupos de mães e pais, coordena toda essa parte aqui no Instituto e, junto com toda a equipe, tem feito realmente a diferença. Veio para agregar já há muitos anos, né, Jaque? Como eu falei, a Jaque está fazendo mestrado na Unifesp, nesse momento, nessa área e ela vai contar um pouquinho. Primeiro, se apresenta um pouco, né, Jaque, conta aí por que você é uma psicóloga tão diferente, né? A gente fala que não é, é igual o time nosso lá do Instituto, né? Tem uma formação e se propôs, né? Olhar para essas crianças de um jeito também ampliado. Então, a Jaque é pioneira na psicologia, no atendimento e no tratamento dessas crianças. Ela vai contar um pouquinho do percurso dela, para quem não conhece, e depois a gente vai fazer um bate-bola aqui sobre esses desafios emocionais, a conexão entre os pais, né? A mãe, excepcionalmente, e a criança. Pode contar para a gente, Jaque. Primeiro, é uma honra, uma honra estar aqui nessa semana tão especial e fazer parte de uma equipe tão fantástica como a do Instituto, que realmente, a cada dia que passa, eu vejo o quanto faz diferença na vida das famílias. A gente não simplesmente atende lá, mas acho que a gente transforma vidas, né? Então, é tão lindo ver uma criança e uma família com tantas dificuldades chegando e saindo de lá felizes, podendo viver uma vida normal, enfim, podendo aproveitar um pouco a vida, um pouco mais, né? Então, é uma honra. Eu, quando eu fui convidada pela Patrícia, eu já trabalho com crianças há muitos anos, eu falei, ah, é um trabalho, mais um trabalho com crianças e com famílias. E qual foi a minha surpresa? E o quanto eu não fiquei muito curiosa e o quanto eu estou estudando até hoje, de que não é simplesmente ir lá atender crianças do ponto de vista psicológico. Então, eu tive que me reinventar, reconstruir toda uma toda uma imagem que eu tinha, né? Das famílias, das crianças, da parte emocional. E estou aqui um pouco hoje para contar um pouco para vocês o trabalho que a gente vem realizando, que não é um trabalho só meu, mas é um trabalho de uma equipe inteira. Então, fico feliz pelos elogios, mas os elogios se remetem, acho que é toda uma equipe, né? A gente lá não trabalha sozinha, a gente trabalha em conjunto para fazer essa transformação tão tão intensa que a gente faz na vida dessas famílias, né? Né, Pathy? E eu venho falando, e hoje eu venho falando um pouco da conexão da mãe e do filho. Realmente, o que a Pathy falou é a base da minha tese de mestrado. e me interessou, e eu estou estudando um pouco mais sobre isso, porque eu vejo na minha prática o quanto essa conexão é importante no trabalho, né? Lá no instituto, né, Pathy? Todos os pais, os cuidadores, principalmente as mães, elas participam do processo de atendimento, né? Simplesmente o profissional vai lá e com todo o seu saber tenta transformar e ajudar essa criança, né? É um trabalho que a gente fala que é um trabalho que envolve família como um todo. E o quanto que você fala lindamente no seu livro, né? Que é aquela foto da máscara de oxigênio que cai, né? O quanto a gente precisa primeiro pôr a máscara primeiro em nós para depois pôr na criança, né? Porque a criança se espelha muito em nós, enquanto mães. Não sei se vocês, às vezes, chegam em casa, já chegaram em casa ou em algum momento de alguma preocupação muito grande, principalmente os maiorzinhos, né? Que já conseguem se comunicar e se expressar melhor. Mamãe, o que você tem? Você tá bem hoje? Né? Essa é a conexão que existe, né? E justamente vários estudos vêm trazendo ao longo do tempo e principalmente no momento essa conexão que existe entre pais e filhos, né? Que é uma conexão até cerebral, né? Então, vários estudos, eles demonstram que os cérebros da mãe e do filho trabalham sincronizados como se fosse uma antena de wi-fi, sabe? Então, quanto é importante essa mãe a mãe também tá bem, pra poder ajudar esse filho que não tá indo bem, né? Não sei se você viu, Pátio, vocês viram, recentemente saiu uma imagem de uma ressonância magnética de uma mãe abraçada com o filho, né? É uma é uma neurocientista, o nome dela é Rebeca Sachs e ela quis estudar justamente essa conexão cerebral entre as mães e os filhos e ela abraçou o filho dela, entrou dentro de uma máquina de ressonância e deu um beijo e fizeram a imagem dos dois cérebros e quando fizeram a imagem, onde acendeu no cérebro da mãe, acendeu no mesmo lugar no cérebro do filho. Portanto, né? Isso prova mais do que cientificamente o quanto essa conexão, ela realmente é importante. E nós percebemos isso no dia a dia, não é? Sim! E quantas vezes eu falo, né? Às vezes a gente recebe uma mãe que chega, né? Sofrida, que chega desesperançosa, que chega abatida, não é? E aí nós conseguimos, por meio daquela conversa, do acolhimento daquela mãe, né? Quando ela volta pra trazer a criança, ela volta até mais arrumada, não é? Ela já volta pro Nossa, doutora, depois que eu vim aqui, mas o que será que aconteceu? Explica aí, Jaque. O que que acontece? A gente faz mais? A primeira coisa é esse acolhimento que a gente faz da mãe, tirá-la desse lugar de culpa que a gente faz muito esse trabalho, porque quem viu o vídeo que nós postamos ontem, e meu filho não para quieto pra comer, por quê? Pôde perceber que a alimentação, ela envolve vários aspectos, vários aspectos. A mãe é um deles, mas elas vêm se colocando muito como o primeiro aspecto principal de que a criança não tá comendo por conta dela. E quando ela começa a entender, e passa a entender, e a observar, e conversar conosco e com as profissionais, ela começa a entender, opa, tem coisa aí que não não depende só de mim. E elas se tranquilizam, né? Mas também tem uma questão da esperança. Muitas vêm desacreditadas, nós fazemos muitas técnicas de visualização, algumas delas até referem que elas, quando a gente coloca pra elas visualizarem o filho comendo, porque o pensamento, ele é muito poderoso, né? São ondas eletromagnéticas que, como acabei de falar, como os cérebros estão entreconectados como uma rede de wi-fi, aquilo que a mãe tá pensando e tá sentindo, a criança tá captando. Então, se a mãe tá sem esperança, se a mãe não tá acreditando, quer dirá a criança, né? Então, quando a gente coloca, às vezes, essas mães nessas técnicas de visualização, pra visualizar o filho que é possível, ver o filho comendo... Algumas falam, nossa, deu tela branca, não consigo visualizar nada. Ou preta, ou branca, ou não visualiza nada. E a partir do momento que você vai acolhendo e conseguindo trabalhar com a mãe, que é possível, sim, acreditar e que o trabalho é possível ser realizado, elas começam a sonhar. Tem uma mãe que ela conta que ela teve um sonho uma noite de que a criança tava comendo batata frita com ela numa lanchonete super famosa. E ela falou que ela acordou com um sentimento bom no coração, que ela tava feliz e que quando ela acordou, ela falou Nossa, mas será que aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? É como se tivesse acontecido no dia anterior. Aí ela pensou, não, foi um sonho, tudo bem. E naquele dia, por coincidência, a empregada dela tinha feito batata frita na hora do almoço. Aí ela olhou pra batata frita e lembrou do sonho e falou, bom, ah, foi só um sonho. E não é que o menino pegou e colocou a batata frita na boca, ela chorava contando, né, essa história. Então, isso mostra o que a gente tava conversando e falando com ela, de que primeiro passo ela começar a acreditar que é possível, claro, dentro das possibilidades que a criança lá pode comer, dentro do que ela aceita, dentro do que é confortável, dentro, né? É possível, sim. Então, a gente observa muito na nossa prática isso. Então, não é dizer, já que estão perguntando aqui, né? Não é dizer que a culpa é da mãe, né? Não. Muito além disso, não é? Não. A gente trabalha muito com o autocuidado da mãe, né? Os grupos de pais, os grupos de mães que nós fazemos. São espaços super especiais onde a gente trabalha com esse autocuidado. Porque se ela não tiver com esse autocuidado com ela mesma, sem parar de se chicotear, sem parar de achar que ela é culpada, né? Tem... Mudando o ponto de vista, mudando o jeito de olhar pra essa criança e se cuidando e estando bem, a criança automaticamente também se tranquiliza. Então, quando a mãe se sente acolhida por nós e tem esse autocuidado com ela, o próprio sistema nervoso dela vai acalmando, né? Tem um psicólogo, ele não é neurocientista, um psicólogo é o Paul Gilbert, não sei se você já ouviu falar. Ele é super famoso, ele foi o que fez toda a assessoria daquele famoso filme da Disney, Divertidamente, né? Então, ele entende muito de emoções. Ele fala que o nosso sistema nervoso, ele pode estar em vários estados e ele coloca cores. Quando a gente tá numa situação de ameaça, uma situação de perigo, ele diz que o nosso sistema nervoso, ele fica vermelho. E que... E aí, quando o sistema nervoso tá vermelho, ele fica completamente fechado pra qualquer tipo de aprendizado ou pra uma situação nova, porque a gente tem que se defender. Então, quando a mãe nos procura, ela tá com esse vermelho acionado. Tá lá numa situação de perigo, a criança não tá comendo, a criança pode ficar doente, e se, e se, e se, e se, e se, né? Então, o que a gente faz? A gente faz com que o sistema nervoso dessa mãe fique verdinho, se acalme, pra criança também entender que tá tudo bem, ela se acalma, e a criança, consequentemente, vai se tornando também mais calma, mais tranquila, vendo que o ambiente tá tranquilo, conectado com a mãe, que tá tudo bem, e talvez fique mais aberta pra essa situação nova que tá sendo aí o aprendizado alimentar dela. E até possa colocar em prática todo aquele aprendizado, toda aquela vivência que tá acontecendo nas terapias. Por isso que eu acho que é importante a gente colocar, não é, Jaque? Tanto o nosso trabalho, né, da FONOS, da Nutricionista Nisfal, mas quanto da Jaque no Instituto, né, é muito feito, né, com base nessa diade. Então, no Instituto não tem mãe na sala de espera, as mães ficam dentro das sessões, trabalhando conosco. E aí tem uma frase da Suzane Morris, né, que é uma grande mestra no livro dela, no Prefegis Skills, que ela fala, por melhor que seja o terapeuta, se a mãe, né, não acreditar e não seguir, não adianta ser um ótimo profissional, porque a mãe não coloca em prática, não é? Se a mãe tá preocupada apenas com o volume que a criança ingere, ela vai distrair, ela vai fazer o que for pra essa mãe, pra essa criança comer. Não importa que eu fale que ela tem que ter prazer, que eu tenho que organizar a dieta, de uma outra não forçar. Não, não é, Jaque? Eu acho que essa parte é importante, né, que eu acho que é um grande diferencial. A gente não isola a família no processo terapêutico, né? Ela faz junto, ela participa junto, né? Sim, sim. E uma outra questão que a gente acaba trabalhando muito com as mães, é essa loucura que a gente vive do dia a dia, que atualmente a gente tá mais em casa agora, mas que é esse piloto automático que todo mundo entra, né, e que aí perde a sensibilidade de sentir o que tá acontecendo no meio. Por quê? Porque a criança, ela nos comunica algo, quando algo não vai bem. Se a mãe tá nesse piloto automático, preocupada com várias coisas do trabalho, preocupada com dar o banho, ela entra nesse piloto automático, ela acaba não percebendo as pequenas comunicações que a criança dá, e também a criança percebe que tá tudo muito, né, bagunçado, não se regula e fica aquele bololô, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito com as mães é a pausa, porque pausando ela consegue se conectar melhor com esse filho e entender o que tá acontecendo, né? A gente falou muito naquele vídeo que foi postado ontem, e a minha criança não para quieta pra comer, que a mãe tem que perceber, bom, tem que pausar e perceber. Não, ó, eu já preparei sensorialmente a criança, ela tá bem preparada sensorialmente. Aquele alimento que eu tô pondo é o alimento adequado na textura. Ela tem todas as habilidades. Vamos lá, o que será que tá acontecendo? Se a mãe não pausa e não percebe o que tá acontecendo, fica difícil. Não tem essa conexão. É a própria... Não, pode falar já. Pode falar. A própria pausa faz com que a criança preste mais atenção na mãe também. Né? Pode falar, Tati. Não, eu tava lembrando, né, porque a gente vai conversando, e aí eu fico sempre lembrando dos casos, né? Um dos primeiros casos que nós atendemos no instituto, que a mãe chegou e falou, ele vomita em todas as refeições. Ele vomita, ele vomita, ele vomita, ele vomita. E eu falei, como é que é o momento? Não, só eu que dou, porque ele vomita, porque ele vomita, porque ele vomita. E aí, era uma criança que já tinha até feito uma cirurgia, que, teoricamente, ele não estaria mais com chance pra vomitar, né? E eu já falei, então, eu já... Então, eu conversei com ela. Como que é o momento da refeição, né? Ela falou, ah, eu começo, eu já pego o balde, eu pego o pano. Ou seja, ela deixava todo o cenário e ele vomitava, né? Porque ela já sabia que ele ia vomitar. Então, ela antecipava por meio da ação dela. E aí, no instituto, a primeira vez que ele foi, ele não vomitou. E aí, ela falou, escuro, eu vou te levar pra minha casa, né? Brincando. E aí, eu levantei com ela, né? Como é o momento da refeição dele? E aí, ela me trouxe esse cenário, toda essa pré-antecipação, né? Já que muitas vezes a mãe fala, não, ele não vai comer, ele não come, ele não gosta, ele não consegue. E quanto isso a criança repete, quanto isso... Como é que... Explica isso pra gente, já. É mágica? Como é que é isso? Não, não, não. Desde criancinha, quanto menor a criança, mais conectada com a mãe ela está. Pra nós nos... Pra nós vivermos, aprendermos, a gente precisa se conectar com alguém. Primeira pessoa de conexão da nossa vida são as mães. Depois disso, vem os pais, né? Falaram aqui dos pais, né? Eu vi uma das perguntas, né? Os pais também entram nessa jogada. Eles entram... Ultimamente, a gente tem grupos de pais, né? Foi um pedido das mães pra que os pais participassem. Porque eles também fazem parte da vida da criança. Mas em primeiro lugar, o primeiro objeto de ligação da criança é a mãe. Não tem jeito. Ou um substituto da mãe, caso não tenha essa mãe. Porque é da mãe que a criança vive lá os nove meses, está num lugar quentinho, seguro, né? E de lá ela vai sair. Não vai ser mais tão seguro, Mas aí ela vai precisar dessa ligação. E conforme ela vai crescendo, ela vai se distanciando cada vez mais. Vai se distanciando corporalmente, mas mentalmente ainda existe uma conexão muito grande. Como existe uma conexão com o pai, como existe uma conexão com a professora, que é o segundo momento que ela sai da família, vai pra escola, e depois com os amigos lá na adolescência, o grupo de amigos, né? Então, de verdade, quando você fala dessa mãe que fazia todo o cenário, ela já estava antecipando e comunicando pra criança de que, ó, você tem que se comportar desse jeito, e esse jeito é o que está seguro. Né? Então, e a criança respondia, porque quem é a segurança dela? É a mãe. Se a mãe está falando, opa, é melhor eu, né? Eu acho que não vai dar jeito, é que não vai dar jeito mesmo. É melhor eu vomitar. Então, realmente é uma conexão muito intensa. Grande, né? Muito grande. Muito grande mesmo. Né? E aí, qual que é o trabalho de nós terapeutas, não só meu, mas das fônus, das teós, da equipe como um todo? É parar pra mãe e falar, escuta, vem cá. Para um pouquinho. E aí, ela fala, nossa, quantas mães a gente, né, dá alguma, uma dica, ou faz uma pontuação, ela fala, nossa, eu nunca tinha percebido, parado pra perceber. Teve um outro caso também, que a mãe, a criança, come só lá um tipo lá de bolacha, aí ela não é capaz, não é capaz, não é capaz de comer, não é capaz, e não acreditava que ela fosse capaz de comer uma outra coisa. E aí, me conta que o menino foi pra uma aula de judô e ela recebeu a informação do professor que o filho ia mudar de faixa. Daí, sabe qual foi a pergunta pro professor? Não, professor, não é meu filho, você deve estar errada, você deve estar confundindo. Qual que era a mensagem que ela estava passando pro menino? De que ele não é capaz, não só na comida, mas em tudo na vida. Quando a gente pontua, fala, para, para um pouquinho e pensa. Nossa, mesmo! Foi como um dia, eu estava tentando falar, muito no começo, a Marisa, até ela é uma grande seguidora do Instituto, uma mãe muito querida, que fez um depoimento no livro, e ela dizia pra mim, não, porque na sessão nós usamos espelho, nós temos um recurso pra criança se ver e tal, e aí ela toda querendo fazer a lição de casa certinha, falou, então, Paty, eu preciso comprar esse espelho pra pôr, e eu sem pensar na hora, assim, naturalmente, eu falei pra ela, você é o espelho dele, né? E isso fez, assim, como se tivesse caído uma ficha pra ela, né? Quando, como se ela tivesse, ela relata isso no livro, né? Como foi, aquele momento ela falou, uau, eu sou o espelho dele, como assim? Né? Eu preciso estar bem, eu preciso passar essa segurança pro meu filho no momento da alimentação, né? Porque ela ficava com medo, ele foi uma criança que teve alergia alimentar, então, a cada alimento que ela ia dar, ela tremia de medo, e a criança entendia o quê? O alimento é um perigo pra mim, se eu comer, se eu colocar isso na boca, eu posso morrer, então, não, 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 não é? Então, tudo isso, não é, Jaque? Faz muita diferença, né? E o que a gente conversa no dia a dia das supervisões, e o que a gente, acho que é um dos grandes diferenciais do Instituto, né? Tratar crianças com dificuldades alimentares, é tratar primeiro as suas mães, é tratar as suas dores mais profundas, e a partir daí, a gente pode pensar em ajudar a criança. você concorda, você concorda, você concorda, Jaque? Nossa, concordo muito, várias crianças inúmeras, posso citar aqui, lá do Instituto, que muitas vezes eu vou buscar a criança na sala de espera, eu vejo a mãe com aquela cara, daí eu falo, meu Deus, vamos lá, Oi, tudo bem? Ah, tudo, tal, tudo bem, aí eu vou lá, tendo a criança, na volta eu falo, na próxima vez, e sempre tem alguma coisa pra gente conversar, e muitas delas já me falaram, nossa, quando você fala isso pra mim, eu me sinto tão bem, porque eu tava tão mal, tão mal, e também no meu trabalho, em muitos momentos, eu coloco a mãe pra dentro também da sessão, eu conecto, em muitos momentos eu tenho necessidade de conectar essa criança com essa mãe, com esse pai, ou quem quer que seja, que faça diferença aí na vida dessa criança. Com certeza, e aí eu acho importante também, a gente explicar um pouco mais, o que fez muito sentido pra mim, quando a gente estudou, e foi trabalhando nesse dia a dia, assim, o quanto nós somos direcionados pelas nossas crenças, pelas crenças que nós temos, e quanto a base trabalhar com essas crenças maternas, não é? Porque as crenças, elas acabam direcionando o nosso comportamento, não é? Então, se eu tenho uma crença de que eu só vou ser uma boa mãe, se meu filho comer tudo, não é? Sim. E aí eu tenho uma criança que come três, quatro alimentos, então, eu me sinto uma péssima mãe, não é, já que a dor dessa mãe, todo o comportamento dela, de muitas vezes, até de camuflar o tratamento, de conseguir as limitações, é pra que ela própria possa dirigir o comportamento dela pra satisfazer aquela dor que ela tem, porque não está sendo correspondida a isso, não é, já que é com relação às crenças. Sim, as crenças são realmente muito impactantes no processo. a nossa sociedade, ela é muito julgadora, desde quando o bebê nasce, qual que é a primeira pergunta? Ah, ele é bonzinho? Ele chora muito? Não existe bebê bom e ruim em um bebê, né? Então, a gente é... O pior é o pior. O pior é o melhor. Ah, ele chora muito? Ele é bonzinho? Ele é ruim? Ele é nervoso? Não tem isso, né? Então, você trabalhou demais. Sim, tem. A nossa sociedade é muito julgadora, então, também trazer essa tranquilidade, quanto às crenças, e trabalhar essas crenças, com as mães e com, até com os próprios pais, porque os pais também se sentem responsáveis pela educação. Hoje, os pais participam muito mais, né? São dos filhos. É muito importante, porque ela realmente, ela impacta, ela causa um obstáculo mesmo no tratamento. Então, não é questão de certo ou errado, é questão do que é possível no momento, o que dá para ser feito, né? E eu acho que tudo o que a gente faz lá, que é tão explicado, que as mães participam, também é no intuito delas verem de que tem um caminho, né? E, às vezes, esse caminho não depende delas, depende um pouco também da criança. É, a mamãe está colocando. É, o poder não está só com elas, às vezes. Está com a criança também. Tem uma mãe, que aqui a Cristiane, ela fala, me dava muita tristeza quando me perguntavam se ele não mamava, né? Como ele não mama, né? Então, é complicado, né? Esse é um trabalho que eu faço muito com as mães sobre o julgamento. Não sei se o pessoal sabe, mas eu uso muito o Mindfulness para trabalhar com as mães. E o Mindfulness, ele trabalha muito com a questão do julgamento, né? Então, nós temos lá um copo de água. Para os otimistas, um copo de água é um copo de água cheio. Para os pessimistas, é um copo de água é um copo de água vazio. E o que a gente tem que focar e perceber? Que um copo de água é simplesmente um copo de água. Cheio ou vazio. ele é um copo de água. E hoje em dia, no que a gente está vivendo aqui com esse isolamento, tendo que ficar mais em casa com os filhos, é uma oportunidade única da gente poder se conectar. Mas que eu percebo muitas vezes que ainda está difícil. Porque tem, além das questões do isolamento, de não poder sair, tem as questões de ter que trabalhar, ter que fazer os afazeres de casa. Mas é uma oportunidade e em algum momento você organizar a sua rotina e ter pelo menos um momento de conexão um pouco mais próximo do filho e perceber o que será que está acontecendo aqui. Ter curiosidade em chegar mais perto. Já que tem uma pergunta aqui, dizendo assim, a diferença, deve ser a Roberta e a Gonçalves, uma honra você estar participando da nossa live, ela está perguntando assim, a diferença no comportamento das mães com crianças com intestino irritável, refluxo, ou seja, de causa orgânica, se as dificuldades alimentares de causa orgânica promovem a mesma dor nas mães como abordam. Pode responder já que depois se você quiser eu falo também. Tá bom. Isso é... Eu venho estudando o modo, o quanto... Quando a mãe vê uma criança com uma questão orgânica que às vezes está lá em sofrimento, ela também sofre. Então, a ressonância também é recíproca. E crianças com questões orgânicas trazem muitas preocupações para os pais. E essas preocupações muitas vezes geram muito estresse. Eu não sei se travou. Travou aí? Não, não sei. Não, estou ouvindo. Não. E esse estresse... Agora travou. Espera aí, Jaque. Travou. Vamos ver se volta, senão eu te chamo de novo. Não. Está com a conexão. Eu acho que a gente vai ter que... Vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Travou? Alguém ouvindo? Emily? Alguém? Rosana? Acho que travou. Eu acho que a gente vai ter que entrar de novo. É. Vou fechar e aí a gente abre de novo. Tá bom. É assim que a Jaque já está entrando. Aí eu vou apresentá-la e a gente vai... Eu estou esperando ela entrar aqui para a gente poder conectar. Oi, Jaque. Tudo bem? Oi, Jaque. Muitas pessoas nos ouvindo. Nós sabemos que esse tema é um tema muito interessante. Hoje a gente vai trazer muito conhecimento, muita informação científica e também muito da experiência clínica, né? Eu tenho orgulho muito grande de estar conversando com você, com toda essa nossa audiência, porque eu sei o quanto você tem sido pioneira nessa área, tem debruçado em cima desse assunto e tem feito a diferença na vida de tantas crianças com desafios alimentares. A Jaque é uma pessoa que atua com todos os grupos de mães e pais, coordena toda essa parte aqui no Instituto e junto com toda a equipe tem feito realmente a diferença. Veio para agregar já há muitos anos, né, Jaque? Como eu falei, a Jaque está fazendo mestrado na Unifesp nesse momento nessa área e ela vai contar um pouquinho. Primeiro se apresenta um pouco, né, Jaque? Conta aí por que você é uma psicóloga tão diferente, né? A gente fala que não é... É igual o time nosso lá do Instituto, né? Tem uma formação e se propôs, né? Olhar para essas crianças de um jeito também ampliado. Então, a Jaque é pioneira na psicologia, no atendimento, no tratamento dessas crianças. Ela vai contar um pouquinho do percurso dela para quem não conhece e depois a gente vai fazer um bate-bola aqui sobre esses desafios emocionais, a conexão entre os pais, né? A mãe, excepcionalmente, e a criança. Pode contar para a gente, Jaque? Primeiro, é uma honra, uma honra estar aqui nessa semana tão especial e fazer parte de uma equipe tão fantástica como a do Instituto, que realmente a cada dia que passa eu vejo o quanto faz diferença na vida das famílias. A gente não simplesmente atende lá, mas acho que a gente transforma vidas, né? Então, é tão lindo ver uma criança e uma família com tantas dificuldades chegando e saindo de lá felizes, podendo viver uma vida normal, enfim, podendo aproveitar um pouco a vida, um pouco mais, né? Então, é uma honra. Quando eu fui convidada pela Patrícia, eu já trabalho com crianças há muitos anos, eu falei, ah, é um trabalho, mais um trabalho com crianças e com famílias. E qual foi a minha surpresa e o quanto eu não fiquei muito curiosa e o quanto eu estou estudando até hoje de que não é simplesmente ir lá atender crianças do ponto de vista psicológico. Então, eu tive que reinventar, reconstruir toda uma toda uma imagem que eu tinha, né? Das famílias, das crianças, da parte emocional e estou aqui um pouco hoje para contar um pouco para vocês o trabalho que a gente vem realizando, que não é um trabalho só meu, mas é um trabalho de uma equipe inteira, então, fico feliz pelos elogios, mas os elogios se remetem, eu acho que é toda uma equipe, né? A gente lá não trabalha sozinha, a gente trabalha em conjunto para fazer essa transformação tão intensa que a gente faz na vida dessas famílias, né? Né, Pathy? E eu venho falando e hoje eu venho falando um pouco da conexão da mãe e do filho, realmente o que a Pathy falou é a base da minha tese de mestrado e me interessou e eu estou estudando um pouco mais sobre isso porque eu vejo na minha prática o quanto essa conexão é importante no trabalho, né? Lá no instituto, né, Pathy? Todos os pais, os cuidadores, principalmente as mães, elas participam do processo de atendimento, não é simplesmente o profissional vai lá e com todo o seu saber tenta transformar e ajudar essa criança, né? É um trabalho que a gente fala que é um trabalho que envolve família como um todo e o quanto que você fala lindamente no seu livro, né? Que é aquela foto da máscara de oxigênio que cai, né? O quanto a gente precisa primeiro pôr a máscara primeiro em nós para depois pôr na criança, né? Porque a criança se espelha muito em nós enquanto mães. Não sei se vocês às vezes chegam em casa ou já chegaram em casa ou em algum momento de alguma preocupação muito grande, principalmente os maiorzinhos, né? Que já conseguem se comunicar e se expressar melhor. Mamãe, o que você tem? Você está bem hoje? Essa é a conexão que existe, né? E justamente vários estudos vêm trazendo ao longo do tempo e principalmente no momento essa conexão que existe entre pais e filhos, né? Que é uma conexão até cerebral, né? Então, vários estudos eles demonstram que os cérebros da mãe e do filho trabalham sincronizados como se fosse uma antena de Wi-Fi, sabe? Então, o quanto é importante essa mãe também estar bem para poder ajudar esse filho que não está indo bem, né? Não sei se você viu, Pátio, vocês viram, recentemente saiu uma imagem de uma de uma ressonância magnética de uma mãe abraçada com um filho, né? É uma é uma neurocientista o nome dela é Rebeca Sachs e ela quis estudar justamente essa conexão cerebral entre as mães e os filhos e ela abraçou o filho dela entrou dentro de uma de uma máquina de ressonância e deu um beijo e fizeram a imagem dos dois cérebros e quando fizeram a imagem onde acendeu no cérebro da mãe acendeu no mesmo lugar no cérebro do filho portanto né isso prova mais do que cientificamente o quanto essa conexão ela realmente é é importante e nós na nossa desculpa, Jaque pode falar e nós percebemos isso no dia a dia não é? Sim as vezes a gente recebe uma mãe que chega sofrida que chega desesperançosa que chega abatida não é? e aí nós conseguimos por meio daquela conversa do acolhimento daquela mãe quando ela volta para trazer a criança ela volta até mais arrumada não é? ela já volta falando nossa doutora depois que eu vim aqui mas o que será que aconteceu? explica aí, Jaque o que acontece? a gente faz mais a primeira coisa é esse acolhimento que a gente faz da mãe tirá-la desse lugar de culpa que a gente faz faz muito esse trabalho porque quem viu o vídeo que nós postamos ontem e meu filho não para quieto para comer porque pode perceber que a alimentação ela envolve vários aspectos vários aspectos a mãe é um deles mas elas vêm se colocando muito como o primeiro aspecto principal de que a criança não está comendo por conta dela e quando ela começa a entender e passa a entender e a observar e conversar conosco e com as profissionais ela começa a entender opa tem coisa aí que não depende só de mim e elas se tranquilizam mas também tem uma questão da esperança muitas vêm desacreditadas nós fazemos muitas técnicas de visualização algumas delas até referem que elas quando a gente coloca para elas visualizarem o filho comendo porque o pensamento ele é muito poderoso são ondas eletromagnéticas que como acabei de falar como o cérebro então entra entre conectados como uma rede de wi-fi aquilo que a mãe está pensando e está sentindo a criança está captando então se a mãe está sem esperança se a mãe não está acreditando que dirá a criança né então quando a gente coloca às vezes essas mães nessas técnicas de visualização para visualizar o filho que é possível o filho comendo algumas falam nossa deu tela branca não consigo visualizar nada ou preta ou branca ou não visualiza nada e a partir do momento que você vai acolhendo e conseguindo trabalhar com a mãe que é possível sim acreditar e que o trabalho é possível ser realizado elas começam a sonhar tem uma mãe que ela conta que ela teve um sonho uma noite de que a criança estava comendo batata frita estar com ela numa lanchonete super famosa e ela falou que ela acordou com um sentimento bom no coração que ela estava feliz e que quando ela acordou ela falou nossa mas será que aconteceu mesmo será que não aconteceu como se tivesse acontecido no dia anterior aí ela pensou não foi um sonho tudo bem e naquele dia por coincidência a empregada dela tinha feito batata frita na hora do almoço aí ela olhou para a batata frita e lembrou do sonho e falou bom foi só um sonho e não é que o menino pegou e colocou a batata frita na boca ela chorava contando essa história então isso mostra o que a gente estava conversando e falando com ela que primeiro passo ela começar a acreditar que é possível claro dentro das possibilidades que a criança lá pode comer dentro do que ela aceita dentro do que é confortável dentro é possível sim então a gente observa muito na nossa prática isso isso não é dizer já que estão perguntando aqui não é dizer que a culpa é da mãe não muito além disso não é? não a gente trabalha muito com o autocuidado da mãe os grupos de pais os grupos de mães que nós fazemos são espaços super especiais onde a gente trabalha com esse autocuidado porque se ela não tiver com esse autocuidado com ela mesmo sem parar de se chicotear sem parar de achar que ela é culpada mudando o ponto de vista mudando o jeito de olhar para essa criança e se cuidando e estando bem a criança automaticamente também se tranquiliza então quando a mãe se sente acolhida por nós e tem esse autocuidado com ela o próprio sistema nervoso dela vai acalmando tem um psicólogo ele não é neurocientista um psicólogo é o Paul Gilbert não sei se você já ouviu falar ele é super famoso ele foi o que fez toda a assessoria daquele famoso filme da Disney divertidamente ele entende muito de emoções ele fala que o nosso sistema nervoso ele pode estar em vários estados e ele coloca cores quando a gente está numa situação de ameaça uma situação de perigo ele diz que o nosso sistema nervoso ele fica vermelho e que e aí quando o sistema nervoso está vermelho ele fica completamente fechado para qualquer tipo de aprendizado ou de uma ou para uma situação nova porque a gente tem que se defender então quando a mãe nos procura ela está com esse vermelho acionado está lá numa situação de perigo a criança não está comendo a criança pode ficar doente e se e se e se e se e se né então o que a gente faz a gente faz com que o sistema nervoso dessa mãe fique verdinho se acalme para a criança também entender que está tudo bem ela se acalma e a criança consequentemente vai se tornando também mais calma mais tranquila vendo que o ambiente está tranquilo conectado com a mãe que está tudo bem e talvez fique mais aberta para essa situação nova que está sendo o aprendizado alimentar dela e até possa colocar em prática todo aquele aprendizado toda aquela vivência que está acontecendo nas terapias por isso que eu acho que é importante a gente colocar não é Jaque tanto o nosso trabalho da FONOS da Nutricionista Nesfale mas quanto da Jaque no Instituto é muito feito com base nessa dia então no Instituto não tem mãe na sala de espera as mães ficam dentro das sessões trabalhando conosco e aí tem uma frase da Suzane Morris que é uma grande mestra no livro dela no Prefeeds Skills que ela fala por melhor que seja o terapeuta se a mãe não acreditar e não seguir não adianta ser um ótimo profissional porque a mãe não coloca em prática se a mãe está preocupada apenas com o volume que a criança ingere ela vai extrair ela vai fazer o que for para essa mãe para essa criança comer não importa que eu fale que ela tem que ter prazer que eu tenho que organizar a dieta e uma outra não forçar não não é Jaque acho que essa parte é importante que eu acho que é um grande diferencial a gente não isola a família no processo terapêutico ela faz junto ela participa junto sim sim e uma outra questão que a gente acaba trabalhando muito com as mães essa loucura que a gente vive do dia a dia que atualmente a gente está mais em casa agora mas que é esse piloto automático que todo mundo entra e que aí perde a sensibilidade de sentir o que está acontecendo no meio por quê? porque a criança ela nos comunica algo quando algo não vai bem se a mãe está nesse piloto automático preocupada com várias coisas do trabalho preocupada com dar o banho ela entra nesse piloto automático ela acaba não percebendo as pequenas comunicações que a criança dá e também a criança percebe que está tudo muito né bagunçado não se regula e fica aquele bololô né então uma das coisas que a gente trabalha muito com as mães é a pausa porque pausando ela consegue se conectar melhor com esse filho e entender o que está acontecendo né a gente falou muito naquele vídeo que foi postado ontem minha criança não para quieta para comer que a mãe tem que perceber bom tem que pausar e perceber não ó eu já preparei sensorialmente a criança ela está bem preparada sensorialmente aquele alimento que eu estou pondo é um alimento adequado na textura ela tem todas as habilidades vamos lá o que será que está acontecendo se a mãe não pausa e não percebe o que está acontecendo fica difícil não tem essa conexão é a própria não pode falar já a própria pausa faz com que a criança preste mais atenção na mãe também né pode falar Tati não eu estava lembrando né porque a gente vai conversando e aí eu fico sempre lembrando dos casos né um dos primeiros casos que nós atendemos no instituto que a mãe chegou e falou ele vomita em todas as refeições ele vomita ele vomita ele vomita ele vomita e eu falei como é que é o vomita não só eu que dou porque ele vomita porque ele vomita porque ele vomita e aí era uma criança que já tinha até feito uma cirurgia que teoricamente ele não estaria mais com chance para vomitar né e eu já falei então eu já então eu conversei com ela como que é o momento da refeição né ela falou ah eu começo eu já pego o balde eu pego o pano ou seja ela deixava todo o cenário e ele vomitava né porque ela já sabia que ele ia vomitar então ela antecipava por meio né da ação dela e aí no instituto a primeira vez que ele foi ele não vomitou né e aí ela falou como eu vou te levar para minha casa né brincando e aí eu levantei com ela né como é o momento da refeição dele e aí ela me trouxe esse cenário dessa pré-antecipação né já que muitas vezes a mãe fala não ele não vai comer ele não come ele não gosta ele não consegue né e quanto isso a criança repete quanto isso como é que explica isso para a gente já que é mágica como é que é isso não 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 desde criancinha quanto menor a criança mais conectada com a mãe ela está para nós nos para nós vivermos aprendermos a gente precisa se conectar com alguém primeira pessoa de conexão na nossa vida são as mães depois disso vem os pais né falaram aqui dos pais né eu vi uma das perguntas né os pais também entram nessa jogada eles entram ultimamente a gente tem grupos de pais né foi um pedido das mães para que os pais participassem porque eles também fazem parte da vida da criança mas em primeiro lugar o primeiro o primeiro objeto de ligação da criança é a mãe não tem jeito né ou um substituto da mãe caso não tenha essa mãe porque é da mãe que a criança vive lá aos nove meses está num lugar quentinho seguro né e de lá ela vai sair não vai ser mais tão seguro mas ainda ela vai precisar dessa ligação e conforme ela vai crescendo ela vai se distanciando cada vez mais vai se distanciando corporalmente mas mentalmente ainda existe uma conexão muito grande como existe uma conexão com o pai como existe uma conexão com a professora que é o segundo momento que ela sai da família vai pra escola e depois com os amigos lá na adolescência o grupo de amigos né então de verdade quando você fala dessa mãe que fazia todo o cenário ela já estava antecipando e comunicando pra criança de que ó você tem que se comportar desse jeito e esse jeito é o que está seguro né então e a criança respondia porque quem é a segurança dela é a mãe se a mãe está falando opa é melhor eu né eu acho que não vai dar jeito é que não vai dar jeito mesmo é melhor eu vomitar então realmente é uma conexão muito intensa grande né muito grande muito grande mesmo né e aí qual que é o trabalho de nós terapeutas não só meu mas da das fônus das teos da equipe como um todo é parar pra mãe e falar escuta vem cá para um pouquinho e aí ela fala nossa quantas mães a gente né dá alguma uma uma dica ou faz uma pontuação ela fala nossa eu nunca tinha percebido parado pra perceber né teve um outro caso também que a mãe a criança é come só lá um tipo lá de bolacha ai ela não é capaz não é capaz não é capaz de comer não é capaz e não acreditava que ela fosse capaz de comer uma outra coisa e aí me conta que o menino foi pra uma aula de judô e ela recebeu informação do professor que o filho ia mudar de faixa daí sabe qual foi a pergunta pro professor não professor não é meu filho você deve estar errada você deve estar confundindo qual que era a mensagem que ela estava passando pro menino de que ele não é capaz não só na comida mas em tudo na vida quando a gente pontua para para um pouquinho e pensa nossa isso foi como um dia eu estava muito no começo a Marisa até ela é uma grande seguidora do instituto uma mãe muito querida que fez o depoimento no livro e ela dizia pra mim porque na sessão nós usamos espelho nós temos um recurso para a criança se ver e tal e aí ela toda querendo fazer a lição de casa certinha falou eu preciso comprar esse espelho para pôr e eu sem pensar na hora naturalmente eu falei para ela você é o espelho dele e isso fez assim como se tivesse caído uma ficha para ela como se ela tivesse ela relata isso no livro como aquele momento ela falou uau eu sou o espelho dele como assim eu preciso estar bem eu preciso passar essa segurança para o meu filho no momento da alimentação porque ela ficava com medo ele foi uma criança que teve alergia alimentar então a cada alimento que ela ia dar ela tremia de medo e a criança eu entendi o que o alimento é um perigo para mim se eu começo a colocar isso na boca eu posso morrer então não 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 é então tudo isso não é Jaque faz muita diferença e o que a gente conversa no dia a dia das supervisões e o que a gente acho que é um dos grandes diferenciais do instituto tratar crianças com dificuldades alimentares é tratar primeiro as suas mães é tratar as suas dores mais profundas e a partir daí a gente pode pensar em ajudar a criança você concorda Jaque? nossa concordo muito várias crianças inúmeras posso citar aqui lá do instituto que muitas vezes eu vou buscar a criança na sala de espera e eu vejo a mãe com aquela cara daí eu falo meu Deus vamos lá oi tudo bem ah tudo tal tudo bem aí eu vou lá tendo a criança na volta eu falo na próxima vem e sempre tem alguma coisa pra gente conversar e muitas delas já me falaram nossa quando você fala isso pra mim eu me sinto tão bem porque eu tava tão mal tão mal e também no meu trabalho em muitos momentos eu coloco a mãe pra dentro também da sessão eu conecto em muitos momentos eu tenho necessidade de conectar essa criança com essa mãe com esse pai ou quem quer que seja que faça diferença aí na vida dessa criança com certeza e aí eu acho importante também a gente explicar um pouco mais o que fez muito sentido pra mim quando a gente estudou e foi trabalhando nesse dia a dia o quanto nós somos direcionados pelas nossas crenças pelas crenças que nós temos e quanto a base é trabalhar com essas crenças maternas não é? porque as crenças elas acabam direcionando o nosso comportamento não é? então se eu tenho uma crença de que eu só vou ser uma boa mãe se meu filho comer tudo não é? e aí eu tenho uma criança que come três, quatro alimentos então eu me sinto uma péssima mãe não é já? que a dor dessa mãe todo o comportamento dela de muitas vezes até de camuflar o tratamento de conseguir as limitações é pra que ela própria possa dirigir o comportamento dela pra satisfazer aquela dor que ela tem porque não está sendo correspondida é isso não é, Jack? com relação às crenças sim as crenças são realmente muito impactantes no processo a nossa sociedade ela é muito julgadora desde quando o bebê nasce qual que é a primeira pergunta? ah, ele é bonzinho ele chora muito não existe bebê bom e ruim e o bebê né? a gente é melhor ou melhor e o que? melhor ou melhor ele chora muito ele é bonzinho ele é ruim ele é nervoso não tem isso né? então você trabalhou demais sim tem nossa sociedade é muito julgadora então também trazer essa tranquilidade quanto quanto as crenças e trabalhar essas crenças com as mães e com até com os próprios pais porque os pais também se sentem responsáveis pela educação hoje os pais participam muito mais né? são dos filhos é muito importante porque ela realmente ela impacta ela ela causa um 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 obstáculo mesmo no tratamento né? então não é questão de certo ou errado é questão do que é possível no momento que dá pra ser feito né? tem e eu acho que tudo que a gente faz lá que é tão explicado que as mães participam também é no intuito delas verem de que tem um caminho né? e às vezes esse caminho não depende delas depende um pouco também da criança é o poder não tá só com elas às vezes tá com a criança também tem uma mãe que aqui a Cristiane ela fala me dava muita tristeza quando me perguntavam se ele não mamava né? como ele não mama né? então é é complicado né? esse é um trabalho que eu faço muito com as mães sobre o julgamento não sei se o pessoal sabe mas eu uso muito mindfulness pra trabalhar com as mães e o mindfulness ele trabalha muito com a questão do julgamento né? então nós temos lá um copo de água pros otimistas um copo de água é um copo de água cheio pros pessimistas é um copo de água é um copo de água vazio e o que que a gente tem que focar e perceber que um copo de água é simplesmente um copo de água cheio ou vazio ele é um copo de água e hoje em dia no que a gente tá vivendo aqui com esse isolamento tendo que ficar mais em casa com os filhos é uma oportunidade única da gente poder se conectar mas que eu percebo muitas vezes que ainda tá difícil né? porque tem além das questões do isolamento de não poder sair tem as questões de ter que trabalhar ter que fazer os afazeres de casa né? então mas é uma oportunidade e em algum momento você organizar a sua rotina e ter pelo menos um momento de conexão um pouco mais próximo do filho e perceber o que será que tá acontecendo aqui né? ter curiosidade né? de chegar mais perto já que tem uma pergunta aqui dizendo assim a diferença deve ser a Roberta Gonçalves uma honra você tá participando da nossa live ela tá perguntando assim né? a diferença no comportamento das mães com crianças com intestino irritável refluxo ou seja de causa orgânica né? se as dificuldades alimentares de causa orgânica promovem a mesma dor nas mães como abordam é... pode responder já que depois se você quiser eu falo também tá bom isso é eu tenho venho estudando o modo né? o quanto é... quando a mãe vê uma criança com uma questão orgânica que às vezes tá lá em sofrimento ela também sofre né? então é a ressonância também é recíproca né? e crianças com questões orgânicas trazem muitas preocupações pros pais e essas preocupações muitas vezes geram muito estresse eu não sei se travou travou aí? não, não sei não, tô ouvindo não e esse estresse então né? que eu tava falando que as mães ficam preocupadas isso gera um estresse o estresse o estresse por ele sempre só ele é... ele distribui na corrente sanguínea muito cortisol esse próprio cortisol ele é até exalado e a criança ela até organicamente ela ela é... capta esse estresse da mãe então é muito comum sim né? não sei se você quer completar com alguma coisa? Sim, é eu ainda hoje né? eu tenho até uma história pra contar hoje de uma manhã eu fiz uma uma entrevista né? um teleatendimento com uma mãe de uma criança com uma doença crônica uma doença renal crônica né? ele já tem quatro anos e até hoje ela é quase quatro né? e ela tá amamentando ainda no seio materno né? dorme com ele ela amamenta à noite né? e eu e eu conversando com essa mãe eu entendi a dor dela né? eu entendi o quanto ela precisa ainda dessa conexão como se ela precisasse garantir né? a sobrevivência dessa criança como se ela pudesse garantir o amor através desse leito por ela né? se a gente for olhar imagina que absurdo né? se eu fosse um olhar muito julgador sobre essa mãe mas é uma criança que tá usando outra via de alimentação é uma criança que tá indo pro transplante de rim então é uma criança que tem muitos desafios essa mãe vive com muito medo ele precisa ganhar peso ele precisa então as crianças com doenças crônicas né? as mães têm uma preocupação muito adicional existe uma preocupação real com relação a recusa alimentar ou a baixa ingesta mas existe uma preocupação que é sobre a vida dessa criança então quem somos nós né? pra julgarmos essa mãe ou pra pra gente poder ser qualquer coisa né? então a gente acolhe entende e tenta tornar esse momento pelo qual ela tá passando o menos difícil possível difícil vai ser não é? mas dá um suporte pra que essa mãe tenha mais estrutura mais força mais acolhimento né? não esse acolhimento é fundamental se ela não tivesse acolhimento pelo menos dos profissionais que estão atendendo dessa criança e também se ela não tiver um momento de autocuidado com ela mesma né? então aquilo vai vai ter um peso mais do que já tem real né? ele fica com aquele peso as duas amanhã ele me pedia queria a carne moída mas eu desci fazia eu ia pensar duas vezes ele nunca come quando ele pedia duas da manhã eu tava lá fritando carne eu entendo qualquer um pode dizer pouquinho de pedra mas quando você entende a jornada dessa criança a jornada dessa mãe desde o nascimento né? você consegue olhar pra essa mãe com mais compaixão né? com menos eu sou a doutora que sei tudo né? e o quanto a gente aprende com essa mãe né? e o quanto a gente precisa realmente e o quanto a gente Eu queria a carne moída. Patrícia, eu desci e fazia. Eu ia pensar duas vezes, ele nunca come. Quando ele pedia duas da manhã, eu estava lá fritando carne, eu entendo. Qualquer um pode dizer, um pouquinho de pedra. Mas quando você entende a jornada dessa criança, a jornada dessa mãe desde o nascimento, você consegue olhar para essa mãe com mais compaixão, com menos, ou sou a doutora que sei tudo, e o quanto a gente aprende com essa mãe, e o quanto a gente precisa realmente ajudar, né? Essas mães precisam de intestino curto, essas mães com doenças renais crônicas, né? Que passam, que às vezes tem que usar uma outra via de alimentação, né? Então, qual é a... Como ajudamos essa mãe, né? A ter o suporte emocional necessário. E eu falo sempre, né? Já que a gente conversa, nós aprendemos com ela mais do que elas pensam que a gente faz alguma coisa por elas, né? Acho que é... E olha, Pathy, não precisa ser psicólogo não para acolher essa mãe. Qualquer profissional. Ah, não, porque essa mãe é louca, precisa de um psicólogo. Não é isso. Basta você acolher, ter um olhar diferente, entendê-la na sua essência, no que está acontecendo. Se conectar também com essa mãe, né? Então, eu acho que não dá mais para você dizer que você é um profissional da área de saúde do terceiro milênio, que você não tem esse certo certo dentro de você, né? Não. Eu acho que é pouco, né? Acho que a ciência fica manca sem essa espiritualidade, sem esse amor, sem esse acolhimento, né? Dizer que você é um excelente profissional, mas só que você não consegue acolher, só que você não consegue dar ouvidos e ter tempo, essa escuta ativa para essa família que chega, eu acho que é fundamental, essencial, né? Então, é o que a gente fala, não espiritualidade no sentido religioso, mas espiritualidade no sentido global, né? Que todos temos a essência, né? De princípios que nos mobilizam em situações difíceis, como a que estamos vivendo agora, do coronavírus e tantas outras, né? Quando a gente permaneve a outra, é impossível a gente se sentir... Não é porque eu sou médico, sou fonoaudióloga, sou psicóloga, tenho o sentimento que eu não consigo me solidarizar... 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 Acho que é isso. Agradecemos todos os comentários, a participação de centenas de pessoas nessa live. Agradeço muito aos profissionais, que é uma pediatra, né? Dizendo que a consulta, muitas vezes, é direcionada mesmo para escuta e para acolhimento. Sim. O pessoal do lado também, grande presente aqui, dizendo que a aderência e participação nos parece ser dependente desse acolhimento. Com certeza, a gente fala que a gente consegue aderência ao tratamento quando nós conseguimos acolher e... E eu sempre falo também, né, gente, a gente fala assim... A mãe fala, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo assim, o que o pediatra já falou pra você fazer? O que o gastro já falou? O que o seu marido já falou? Ou eu vou ser mais uma pessoa que vou falar o que você tem que fazer? Nós juntas, né, vamos pensar e escolher juntas o caminho que é possível ter trilhado. Eu não vou ser mais um profissional que vou dizer, tira a mamadeira, tira o peito, deixa com fome, ou dá tal alimento, ou ele tem que comer. Isso não vai fazer sentido, né? Tem que fazer sentido pra você e nós vamos juntas, dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que é possível, né, ajudá-los. Então, Isaac, pra você, pode finalizar aí, deixar sua mensagem final pra todas as pessoas aqui que estão nos ouvindo. Eu que agradeço, agradeço o espaço de poder compartilhar tanta coisa boa, tanto aprendizado. Agradeço muito as mães e os pais do Instituto, que são os meus maiores professores até hoje, e a equipe que é maravilhosa, e esses cinco anos de Instituto, que foram cinco anos, assim, de muito, de muitas conquistas, e que vão ser muito, muito mais aí. E é isso, acho que conexão é tudo na vida. Então, pausa um pouquinho por um momento, dá uma sentida, sente o que você tá percebendo, e dali segue o seu instinto. Não tem nada como um instinto materno, que você é especialista no seu filho, pra dizer o que tem que ser feito. Mais pausa. Nós também, profissionais da área de saúde, quanto é importante a gente fazer essa pausa, e nos nossos julgamentos, e se conectar com essa mãe, né? Sentir a dor dela pra poder ajudar. Eu acho que durante muito tempo, o profissional da área de saúde não pôde usar a intuição, foi bloqueada, né? A intuição, como assim, intuição? Uma coisa do além, mágica, não? A intuição faz parte, né? Ela direciona o nosso saber, ela direciona o nosso conhecimento, e deve ser utilizada. Tem vontade de abraçar? Abraça. Tem vontade de acolher? Acolhe. Estoura, ajuda? Estoura. Não, não, o profissional é de carne e osso, e é isso que faz a diferença na equipe. É isso aí. Adorre o seu amor, conecte com as mães, acolha, né? E, claro, a parte científica é essencial, fundamental, pra que a gente, junto, né, a ciência e a espiritualidade, possa acolher essas mães. Jaque, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Pátia. Colos, eu não entendi o que que é. Escreve aí, Rô, que é que a gente já está finalizando. Mas eu agradeço a presença de todos, tivemos uma participação maciça, que estou muito feliz com a nossa audiência, só tenho a agradecer a todos vocês. Nós não acertamos sempre, nós estamos na luta aí, um dia depois do outro, tentando fazer o nosso melhor, gerando o nosso amor, nossa expertise. Ah, vou escrever aqui. Por isso que nós seguimos protocolos rígidos com relação à avaliação, né? Nós seguimos muito, né? Lógico que nós temos um direcionamento pra entrevista inicial, mas nós damos muito ouvido pra essas mães e nós seguimos é um protocolo de pergunta e resposta, né? Porque o objetivo maior é deixar essa mãe falar, deixar ela colocar o que vai dentro do coração. Às vezes ela já começa falando de quando o bebê nasceu e a criança já tem quatro anos. Às vezes ela começa falando de hoje e eu tenho que deixá-la falar e depois voltar lá na jornada alimentar. Então, são alguns dos nossos... na nossa forma de atuação, tá bom? Um grande abraço. Obrigada pela audiência até agora. Temos quase uma hora de live. Muito obrigada. Esperamos ter contribuído. E amanhã nós temos mais uma live maravilhosa, especial, né? E eu espero contar com a presença de todos vocês essa semana toda e até a semana que vem, às cinco da tarde. Sempre uma live muito especial. Não percam, tá bom? Está preparando tudo com muito carinho, com muito amor pra vocês, tá? Um beijo. Amanhã eu sigo com a live com a Diandra Loureiro, nossa super nutricionista do Instituto, conversando com vocês, tá bom? Tchau, Jaque. Muito obrigada, querida. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.